E aí pessoal, um dos pontos importantes da coletiva do técnico Renato ontem diz respeito aos jovens que ele está observando no trabalho da transição das categorias de base e a gente descobriu e vai falar sobre isso. César Cidade Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Renato Portaluppi, após a vitória contra o Cuiabá, o jogo que garantiu o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, voltou a salientar o trabalho com os jovens jogadores. Lembrando que meio campo do Grêmio titular hoje com o Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre e também com a força de Pepe na frente, tem sido um encantamento não só aqui de Porto Alegre, como grande parte da imprensa nacional, começa a falar, inclusive utilizando o novo Grêmio pra avaliar os jogadores. Achei muito legal essas matérias em grandes portais do Brasil. Porque o Grêmio de fato recuperou o seu futebol, recuperou alguns encantamentos que tinha e começou a mostrar mais uma vez a referência e o tamanho do seu trabalho. E o que a gente foi buscar? Porque o Renato disse o seguinte, não só esses que estão aqui, estão observando outros meninos na transição e nas categorias de base. Essa foi a frase. Quem que ele está observando? O Grêmio jogou hoje pelo Campeonato de Aspirantes. Ontem já havia jogado pelo Sub-17 e hoje jogou pelo Campeonato de Aspirantes. E olhem a escalação que começa o jogo contra o Bragantino pelo trabalho lá pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Vinícius, o goleiro. Depois, Wanderson, que estava no banco. Ruan, que estava no banco contra a equipe do Cuiabá. Emanuel, que é um zagueiro tido muito bem lá. Guilherme Guedes. Guilherme Guedes, um detalhe, saiu machucado bem no início do segundo tempo. Acabou, sofreu uma pancada, saiu machucado. Eu tive a oportunidade de ver o jogo. Lucas Araújo, que também estava no banco. Jonathan Varela. Guilherme Azevedo, aberto pelo lado direito. Patrick, ele mesmo, centralizado. Fez gol, inclusive. E Elias. E na frente, o Fabrício. Ou seja, muitos jogadores que compõem o grupo principal do Grêmio, nesse momento, estavam lá ajudando a transição. Mas os nomes dos jogadores, que estão sendo muito observados por Renato e que podem, logo ali, aparecerem no grupo principal, não só para jogar, mas também para começar a ganhar essa experiência em uma difícil transição, que é o trabalho até virar uma referência no time principal. São os dois volantes. Fernandinho, que começou no banco, em razão da utilização do Lucas Araújo, para dar ritmo para o Lucas Araújo. Fernandinho começou no banco. E, principalmente, Jonathan Varela. Informação. Jonathan Varela está ganhando muitos pontos nesse trabalho. É um volante que tem também muita força, muito bom marcador, bom passe curto, muita intensidade. E, olha, está passando na frente de alguns nomes que a gente sabia que eram nomes importantes. Jonathan Varela. Então, os dois volantes, quando jogam na transição, lembrando, jogou o Lucas Araújo hoje, em razão dessa utilização para dar minutos. Mas os dois titulares são Jonathan Varela e Fernandinho. Sendo que Jonathan Varela começa a avançar dentro da linha de preferências dos jogadores ali que estão sendo observados. Porque cresceu muito nesse pós-pandemia, ou nessa volta, depois daquele grande tempo parado e está ganhando muitos pontos. Vamos lá. Outro jogador, Wanderson, lateral direito. Realmente muito bom. Fez um baita jogo hoje. É um jogador de muita posse. Um jogador que gosta da bola longa, que tem o controle da bola. O pessoal está fazendo. Eu fiz um vídeo sobre ele, uma referência sobre ele, em razão dele ter sido chamado para compor o banco de reservas num jogo contra o Cuiabá. Mas é outro que ganha moral. E, por fim, Elias. Cansei de falar que já é o atacante. Hoje jogou aberto pelo lado esquerdo, de pé direito. Força, velocidade, conclusão. Jogador que tem aí o carinho de todos no Grêmio. Todos têm em alta conta o Elias. Portanto, os jovens que Renato mais observa neste momento são Wanderson, lateral direito. Os dois volantes da transição, Fernandinho e Jonathan Varela. E o atacante Elias. Lembrando que quem foi muito bem no jogo, pediu uma nova oportunidade, está recomeçando o seu caminho. Foi Patrick. Fez um belo gol, o primeiro gol do jogo. Fez um belo gol. Patrick também pedindo opção. E eu vou te dizer, eu vi o jogo e, para mim, Patrick foi um dos principais nomes do jogo. Tomara que ele tenha aí, que ele recupere. Se o Renato está observando, viu ele jogar. E ele foi muito bem. Tomara que ele consiga, até porque essa posição que ele joga, que é o meia, que é onde joga a GPR, que o Grêmio teve tanta dificuldade, botou tantos jogadores que não deram resposta, por que não o Patrick um pouco mais maduro não volta para ter mais uma vez uma oportunidade nessa função. Tomara que consiga, porque Patrick é também patrimônio do Grêmio. Portanto, Wanderson, Fernandinho, Jonathan Varela, Elias. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.